Fala gurizada, bem vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí na Assassin's Grand Valhalla, exatamente de onde parou, hoje a gente não vai fazer as missões, a gente vai voltar para nossa base, dar uma mexida no nosso armamento, dar uma mexida na nossa armadura, ver algumas coisas da nossa base que tem para fazer e fazer algumas incursões para poder pegar suprimentos para melhorar nossa base, é isso que nós vamos trabalhar hoje nesse vídeo, então a Evor vai penar nesse vídeo, vai ter que fazer um monte de coisa, então para chegar rápido lá no nosso acampamento, nosso acampamento central lá, eu vou usar a viagem rápida, então vamos nessa A corneta está soando, temos recém-chegados, quem será? Beleza, chegamos aí na nossa base, dois visitantes de França chegaram, um deles e um deles, tá Vamos ver o que que tem, vamos ver o que que tem no armamento primeiro, como eu tinha falado Aumentar, aumentar, rebaixar, alterar aparência, tá Vamos ver o que que nós vamos usar de equipamento mesmo, né Bom, eu não quero rebaixar equipamento nenhum, eu queria poder vender equipamento, mas não dá, então, alterar aparência, a gente pode alterar a aparência do que a gente está usando, vamos deixar um, ah, vamos ver aqui, não era exatamente o que eu esperava Ah, essa é muito boa Era isso que eu estava esperando, colocar a aparência dos assassinos E aí, tem custo? Ah, não, eu achei que era gratuito para alterar a aparência, pô, no outro assassino de o Assassin's Creed nem precisava entrar nesse lugar para alterar a aparência, mas simplesmente tu pegava e alterava a hora que tu quisesse Acho que no Odisseia que dava para fazer isso e no do Egito, agora não lembro qual era o Assassin's Creed do Egito, mas bah, que sacanagem Ah, beleza, não vou fazer nada aqui Não, 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 peraí, peraí, vamos melhorar as coisas É, aumentar a qualidade Aqui Perfeito, aumentamos a qualidade desse E quero aumentar a qualidade Aumentar a qualidade da arma, não, a qualidade da arma, não Vamos aumentar a qualidade do E as peças são todas boas, mas essa é excepcional Tá, por enquanto tá bom Não posso te ajudar com mais nada? Não, tá ótimo Até mais tarde, colega Agora, vamos equipar a runa para que a gente não esqueça disso, né Melhorar runas A runa da vida pequena Da pluma pequena Ah, menos peso Pronto Opa, só um pouquinho Ah, tá essa E aqui Tá essa, pronto Duas De vida, isso aí E agora Melhorei Melhorar aqui também Eu não tenho mais Tá, beleza Vamos dar uma olhada Agora pra cá O que que nós temos pra cá O que que isso aqui faz Cabana de pescaria Tá, não quero isso por enquanto O que que tu tem a oferecer aqui, tia? Ei O que você tem pra mim hoje? Você devia comprar Ei, você devia comprar isso Mano, ali, chuva pequena Resistência a dano de fogo Ah, isso que eu queria Eu queria poder vender Só tenho um freguês melhor que você, sabia? Perfeito Temos bastante Dinheirinho Eu não posso vender as armas pra ela Infelizmente Senão venderia as armas É sempre um prazer, Eivor Ok Agora vamos ao nosso mapa Deixa eu ir nos missões aqui Porque tem missões selecionadas Que eu não quero Seleciona Perfeito Vamos ao mundo E vamos fazer a incursão Pra fazermos a incursão Nós temos que vir pra cá E pra cá E pra cá Nós vamos fazer essas duas incursões aqui Então eu vou me transportar pra cá primeiro E primeiro eu vou pra cá Vai ser onde nós vamos chegar E depois Nós vamos fazer ali Habilitar a viagem rápida Beleza Vamos de viagem rápida pra cá agora Beleza, gurizada Chegamos a parte Da primeira incursão Nós vamos invadir esse local aqui E pegar o máximo de spoilers Que a gente puder, né Pra poder Melhorar a nossa base Vocês podem ver Tá cheio de inimigo aí Vamos nessa Eu não tô equipado com machadão, tá Eu tô equipado com Uma faca e uma chata Uma faca e uma chata Uma atraca festiva O que é isso? Eita! Tá com uma lança? Ai! Ô caramba! Bola! O cara morreu na queda! Toma! Morre na queda também! Quem mais? Vou bater a pressão aqui! Tô matando todo mundo e roubando! Ah! 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 Não, vai ficar ouvindo! Ah mas! Trisa chegar! É, vai ir pela parte da frente mesmo, né? É, não conseguiu. Que coisa. Ah, é? Vou acabar com todo mundo. O que mais? Ah! Ah! Hum! Saque farto aqui, mas vou precisar de ajuda. Eu acho que tá na hora de apelar, né? Vamos lá. Vamos detonar com essa porta e acabar com isso. Vamos detonar com essa porta e acabar com isso. Um por favor! Um por favor vou fazer um por favor! A humility para quem sai, mas nunca é um praxe! Ah! Um por favor! Um Ferr địpado, puLetra alexi. Um Twenty-van alexChrist podemos civarão de base para edification, mas os dejespritoso sendo fracos que estão súb Ai... Me sentem aqui! Ei! Vem aqui! Tem mais coisas aqui. Sai pra lá, cara. Só acho que eu não vi tô correndo, não. Perdeu a cabeça. Tem que ser escuro, né? Com paciência, recompensa. É hora de jogar. Ei! Vem cá um momento! Vamos! Vamos! Ih, perdeu a coisa errada, né? Caraca! Tá me forçando pra fazer uma manguinha. Essa prática é interessante. Experimenta! Ah é? Vem! Nossa! Ah! Morreu! Tô indo, cara. Vamos abrir isso. Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! É... Chega! Falta! É isso aí. Nossa primeira incursão foi cumprida. Agora vamos pra próxima incursão. Nossa última. Pra poder melhorar a parte das nossas bases. Das nossas bases é bom, né? Da nossa base. Tá... Aqui. É isso aí. Bora lá! Beleza. É isso aí, gurizada. Chegamos na nossa próxima incursão. Nossa última do vídeo de hoje, né? E... Quer saber de uma coisa? Vamos trocar pro nosso machadão. Vamos pegar pesado. Isso aí. Nosso machadão aí de mão única. Beleza? Estamos bem equipados. Dá pra melhorar ele? Não. É, não. Melhorar isso aqui. E isso aqui também. E isso aqui também. E isso aqui também. Beleza. Isso aí. Estamos bem equipados. Poder melhorado agora. Vamos chamar a incursão de uma vez. E vamos tocar fogo na geral aí. Vamos lá. E aqui já vai ser o primeiro lugar que eu vou forçar dentro. Vamos lá. Tem mais alguém aqui? Ah, tem ele ainda, viu? Ah! 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 ok. Ah! 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 Eita, não é pra te pegar o cara, solta aí. Vou nocatear aqui, não faz diferença pra mim. Opa, esse é dos meus. Eu ataco por Cristo! Eu ataco pra te matar. Deus te castigue! Oi! Porra, porra pra lançar. Me dá um livro de habilidades aqui. Ah! Já vamos dar uma olhada nessa pitidão nova aí. Já vamos ingressar ela. Lá do lado do disparo. Caraca, eu só consigo disparo aí. Nem sei o que isso faz, deixa eu ver. Merda por causa da morte. Choveiro... Ah, tá. É, não é tão ruim assim não, hein. Vamos lá, vamos ver pra isso aqui. Vamos lá, vamos ver pra isso aqui. Corre, padreco. Você tá cheio de cara lá embaixo. Tá cheio de cara lá embaixo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Uma pedra pra sua cuca? Ué, não acabou a incursão aqui? Ah, vejam só. Tem mais coisa aqui em cima. Descendo. Eu acho que não tem mais nada pra saquear, né? 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 Eu acho que não tem mais nada pra saquear. É isso aí, gurizada. Esse saque, então, a gente terminou. Agora vamos voltar pra nossa base e fazer alguns melhoramentos nela. Mas antes eu vou matar esse cara que tá vindo aqui correndo. Não rola. Perfeito. Vamos voltar, então. É isso aí. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas melhorias agora aqui. Aqui não tem nada pra melhorar? O que que será que dá pra melhorar aqui na base assim? Pra cá tem coisa. O que que isso aqui faz? Padaria. 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 Padaria onde tarde o mestre do pão comanda. Totalmente é o bônus de banquete. 645. Tá bom. Não sei o que o bônus de banquete faz, mas, né? Não é por necessidade É um desejo Eu lembro das coisas boas que as pessoas fazem por mim Para aquecer meu coração quando... Já que gentileza são tão raras de se ver Mas tem uma coisa também Se tiver um momento Um vendedor de grãos se instalou um rio abaixo Eu quero trazer meia dúzia de sacos para casa Mas preciso de mais um par de mãos Não posso ajudar agora, talvez depois? Sem pressa Só me avise À medida que o assentamento cresce, os banquetes também iniciam a fixação Vamos toda mais tráfego Mais coisa para cá para melhorar no assentamento, será? Não Aqui tem alguma coisa Mas não tem plaquinha aqui Ah, tem O que mais que a gente pode melhorar aqui, hein? Aqui tem algo O que será que isso aqui faz? Cervejaria Cervejaria Aumenta o bônus do banquete Tá bom Vamos de novo, então O que mais? A gente ainda tem bastante Monezinho Isso aqui faz Cabana de pescaria Não quero linha de pesca Eu queria algo Normalmente fosse necessário, né? Aqui em cima tem alguma coisa Salão de tatuagem Não Cadê o estábulo do cavalo? Ah, estábulo do cavalo Vamos ali ver um negócio Que eu preciso treinar o bicho aqui, tia Para poder entrar com ele na água Ih, cadê o treinamento? Ah, está aqui Ver estoque? Eu gostaria de ver o seu estoque Ah, tá Estoque de cavalo Mais nada para hoje? Tem, sim Quero treinar Podemos praticar um pouco? Com certeza Lembre-se de tudo O que eu ensinei Terminou? Sim Valeu Preciso ir andar Cuide-se Perfeito Olha, eu acho que falta A barbearia no caso, né? Vamos fazer a barbearia aqui Então Pronto Pronto Aldeia nível 3 Reputação aumentou Fazenda de cereais Casa de eu Não sei o que Obrigado Pronto Esse é o lugar que precisávamos Gente chegando Será que Valka está entre eles? Isso aí, gurizada Então, nesse vídeo A gente fez duas incursões Melhoramos nosso acampamento E vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Valeu E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau